Esse negócio que aconteceu na Binance agora, na Binance agora. Não, e na Kraken? Porque eles fizeram acordo não tem seis meses com a SEC e agora os caras acolchando os caras. Que porra é essa? Esse país tem lei ou não tem? Eu não mudei nada no meu serviço. Os caras me fizeram um acordo, eu paguei. E os caras quer me cobrar de novo? Que porra é essa? Até um gangue de fundo de quintal tem mais moralidade do que isso, né? Hein? É. Então é isso, pessoal. Esses ETFs significam as maiores empresas do mundo com as maiores cotias de... Do mundo comprando Bitcoin, tá bom? Tomando a decisão de elas comprarem tudo de uma vez Bitcoin. Podendo comprar, podendo comprar em bolsa normal. Aqui no Brasil não tem? Tem dois ETFs no Brasil. Tem GBTC, não é isso? E o hash, não sei o que lá, né? Como é o nome do nosso? Capital. O que? E o... Tem o hashdex e o... Isso, como é? E o da QR Capital. QBTC, não é isso? O QBTC é 100% de Bitcoin. Isso. E o hash, não sei o que lá, é de shitcoin, não é isso? Isso. E também tem outro ETF também lá no Canadá. Só que a diferença do Brasil para o Canadá... A diferença do Brasil, Canadá e Estados Unidos é que nos Estados Unidos a maior parte do dinheiro do mundo está lá, né? Os 45 triões de dólares. Se uma parte desse dinheiro for para esses ETFs que serão lançados lá, aí virá uma grande valorização. E a maior parte desses fundos de investimentos que investem em empresas como Coinbase, eles querem justamente porque os BTCs começam a se concentrar lá. Por isso que eles fizeram esse ataque aí na Binance e na Tracta também. O preço caiu quase a metade e o hash rate triplicou. Ou seja, tem muitas pessoas com muita grana, não é milhões de dólares, é bilhões de dólares, investindo pesadamente para comprar fluxo de caixa Bitcoin futuro, não é isso? Será que esses caras sabem mais ou menos do que a gente? Essas informações que eu estou falando são públicas. Bota lá o hash rate, bota lá chart Bitcoin, hash rate e vocês vão ver. Pois é, os mineradores estão metendo bronca aí. Essa galera Vanguard, BlackRock, os donos do mundo, eles estão comprando pesadamente. Bitcoin, eu não sei dizer se estão comprando, mas empresas do ecossistema que tem fluxo de caixa, mineradoras, esses caras estão comprando. Será que eles sabem mais ou menos do que o sardinha lá sobre o que é que vai bombar no próximo ano, não é isso? É, eu achei incrível quando eu vi que eles têm uma parte significativa da Coinbase e tal. Esses caras sabem o que está acontecendo. E a gente acha, pessoal, que vem bastante coisa no que vem. Conforme eu, o Renato e o Ala, que a gente acompanha, lógico que ninguém aqui pode afirmar nada, ninguém é Jesus Cristo. Mas conforme as coisas que a gente acredita, no que vem vai ser um ano bem pesado para o Bitcoin. Não, se repetir os fracitais, se repetir os fracitais, é isso aí. O ano anterior, o Rave, deu uma subidinha, que foi o que aconteceu. Agora, se o interesse em relação ao Bitcoin explodiu, com o Bitcoin dobrando em dólar, imagina quando o Bitcoin dobrar em dólar em um mês e não foi um ano, né? Não vai ser uma curiosidade, vai ser uma mania, né? As pessoas vão ficar loucas atrás desse negócio, vai ser na televisão todo dia, né? Nossa sorte de não ter saído do ETF esse ano foi esses filhos da puta não inventar mais imposto em cima do Bitcoin, né? Se o Bitcoin tivesse quintuplicado esse ano, os caras já estão querendo meter sua propriedade sobre isso, né? O crescimento do Bitcoin a longo prazo é exponencial, né? Ele é muito grande o crescimento do Bitcoin a longo prazo. Entre 4 e 5 anos, ele sempre cresceu exponencialmente, né? Exponencialmente é sempre duplicando. Isso sem essas grandes questões que estão vindo por aí. Então, de certa forma, né? Só pela questão do modelo de Stock to Flow, do Ralph, que está vindo, com certeza ele ia continuar ali, né? O modelo de crescer bastante. Imagina com essas questões do ETF vindo, né? Essa grande pressão do dinheiro. Eu acredito que vai só ser assim, sem dimensão, o crescimento do Bitcoin, né? Se Deus quiser e tal. Então, aquele famoso que o Renato fala, né? As portas estão se fechando, né? O que a gente deixa a mensagem aqui para vocês é quem ainda não tem Bitcoin, né? Estude mais, vai no Linktree do Renato, do Corso 381. Procure saber. E quem também ainda não faz autocustódia, né? Que procure saber mais a fundo disso. Porque também não adianta nada, né, Renato? Ter lá, que a maioria das pessoas, eu acho que é um número muito baixo de pessoas que fazem autocustódia. Está aumentando. Não adianta nada você ter e deixar lá. Está aumentando. Está aumentando devagarzinho e está devagarzinho. Como é? Constantemente está aumentando, né? O cara está perguntando, mas a promoção de 300 reais vai durar até quando? Rapaz, você paga o quanto você quiser. Se você quiser, você chega lá, faz o custo, e você arrepende em 7 dias e não paga nada. Se você quiser, você divide com 10 brother e cada um paga 30 contos, né? Se você quiser, você usa lá o como é? Ford K, código de desconto e paga 270, né? Pessoal, tem um cupom de desconto que ele é muito legal do custo. Que ele se chama... Para quem quiser comprar o custo, ele está na promoção de 300 reais. De 500 para 300 reais. E quem usar o cupom de desconto Ford K, F-O-R-D-K-A, ainda vai ganhar 10% de desconto. Então o custo está saindo 270 reais, tá bom? E esse cupom de desconto é uma homenagem a uma história aí que eu acho que os nossos filhos ainda vão ouvir falar delas. É que o Renato, há muitos anos atrás, vendeu um Ford K e botou o dinheiro todinho em Bitcoin. Já não era um dinheiro muito relevante lá naquela época, mas hoje em dia é, viu? Hoje é igual de uma vida, né, Renato? É isso. Já valeu quase o dobro do que vale hoje, né? Porque o Bitcoin bateu quase o dobro em real do que vale hoje, né? Mas acho que a tendência é recuperar aí, viu? É. Vamos ver se... Então, eu vou perguntar aqui para as pessoas que não sabem nada de finanças, investimentos e custos. Serve? Sim, com certeza. Dentro do próprio curso falamos algumas coisas sobre finanças e investimentos, mostrando como, por A mais B, como vários desses investimentos que nós temos por aí, eles não servem para nada. Diante do... Pois é, não existe. As aulas são introdutórias, né? Mas em relação ao Bitcoin, investimento, esse mundo. E as próximas aulas são mais técnicas. De realmente onde, como comprar e de como fazer a autocustódia, que é muito importante, tá bom, pessoal? Tão importante quanto comprar é fazer a autocustódia. Esse preço a gente ainda está vendo, né? A gente não tem data para acabar a promoção. Vai no máximo até o final do ano. Mas se também entra um volume de alunos aí, né? Muito grande, a gente precisa fechar as vagas porque a gente precisa dar atendimento para eles lá no Telegram. Então, a gente não consegue falar até quando vai. Eu só digo é... Aproveitem aí a promoção, o cupom de desconto, o Foz de Cá. Para vocês comprarem, ó, tá? É só vocês ficarem no perfil do Corte 38, então, do Alô ou do Renato. E lá vai ter o link direto para o carrinho de compra, tá bom? Você comprando, você fechando a compra, automaticamente você já tem acesso a tudo. Lá dentro vai ter o grupo do Telegram. Em dezembro a gente vai ter a live lá, ao vivo, para bater papo e tirar dúvidas. Inclusive, tem uma das atividades que é você fazer uma paper wallet. Você aprender a gerar um endereço offline mais privado que as contas numeradas da Suíça. Inclusive, na minha opinião, o melhor presente de Natal que você pode dar. Em vez de você comprar uma porcaria chinesa de 50, 100 reais, você dá papel com chaves que tenham 50, 100 reais de Bitcoin para os parentes. Se o parente perder o papel, você está enriquecendo todo mundo que tem Bitcoin. Se o parente guardar o papel, ele um dia vai ter que estudar Bitcoin. E se o parente quiser gastar os 50, 100 reais na hora, ele vai ter que aprender, no mínimo, a baixar uma carteira e fazer a importação de uma chave, não é isso? De qualquer maneira, ele vai aprender uma grande lição. Você está dando uma riqueza para ele e você está dando um conhecimento que ele vai, de qualquer maneira, aprender. Ou ele vai aprender a se arrepender, ou ele vai aprender, como é que chama, por consumir. A opção que ele fizer vai dar um grande aprendizado a ele. Tem uma pessoa que perguntou assim, como funciona essa questão de autocustódia? Eu entendo, como eu presto muita atenção no público do Renato Costa, eu entendo que tem muitas pessoas, que o Renato chama muita atenção para o Adabor, e tem muitas pessoas que não sabem coisas básicas de Bitcoin. Então, vamos falar aí um pouquinho. Lá na plataforma Ensina Como Comprar e Vender, ensina. Eu tenho uma dúvida de como guardar Bitcoin de forma segura. Então, pessoal, a forma segura de guardar Bitcoin é fazendo autocustódia. O Renato e o Al, eles vão explicar mais ou menos aqui o que é autocustódia, por que é tão importante fazer autocustódia do Bitcoin. É. O Bitcoin é a primeira forma de dinheiro que você pode transmitir por qualquer meio de comunicação. O Bitcoin não fica em nenhum lugar fisicamente. Ele é uma rede que está registrado, quem tem os créditos, em milhares de computadores. Qualquer um pode instalar o cliente do Bitcoin em sua casa e rodar um nó. O nó significa todos os registros do Bitcoin. E como é que você faz essa transferência? Você traz essa transferência tendo as chaves. Tem as chaves públicas, que geram os endereços, que é para onde o Bitcoin vai ser enviado, e tem as chaves privadas, que é a senha para mover o dinheiro desse endereço. O que a gente ensina nesse curso, além de abrir uma conta, comprar, vender, sacar, depositar, é como você, em sua casa, mesmo sem acesso à internet, gerar as chaves, as chaves públicas, que vão gerar os endereços de para onde vai ser mandado o Bitcoin, e as chaves privadas, que vão ser as senhas que você vai utilizar para criar as transações, que vai mandar o dinheiro que estiver sob seu controle para onde você quiser. O curso não é como ganhar dinheiro. O curso é como não perder dinheiro e não ser roubado, não é isso? E por que é tão importante fazer a autocustódia e não deixar a autocustódia? A maioria das pessoas que tiveram o Bitcoin perderam porque não fizeram a autocustódia. Na hora que toda a corrupção advém da separação de propriedade e controle. Se você deixar a sua mulher, a sua filha, a sua mãe na mão dos outros, eles vão tratar como se fosse deles, não é isso? É. O Bitcoin, pessoal, é a única propriedade privada de verdade que existe na face da Terra, tá bom? Absoluta. E o propósito do Bitcoin é que você tenha uma coisa, que você guarde o seu valor, que você guarde o seu trabalho numa coisa que é somente sua e você faz o que bem entender com ela. Mas o Bitcoin só te dá tudo isso se você fizer a autocustódia, se você entrar lá, fazer todas as coisas técnicas que precisa, o que não são tão simples, mas é possível para qualquer pessoa, principalmente dentro do treinamento do Renato e do Ala. Eu passei essa semana levantando o feedback dos alunos e o que eu mais recebi é que o Renato e o Ala foram muito diretos ao ponto, foram muito claros e foi muito fácil eles aprenderem tudo isso que precisa ser aprendido para se fazer autocustódia, tá bom, pessoal? Então, assim, não adianta só comprar Bitcoin, tem que fazer autocustódia. Se não, você deixa lá na corretora, o dono da corretora pode sumir com seus Bitcoins, como já aconteceu inúmeras vezes, inúmeros casos, roubos gigantes de Bitcoins que foram roubados. Ou então o governo pode entrar lá dentro da corretora e tomar, então é muito importante que seja feito autocustódia. E o treinamento do Renato e do Ala ele é especificamente para isso, tá bom? Tem um pouco lá de introdução sobre finanças, sobre Bitcoin, etc. Tem um pouco de compra e venda, mas também tem ensinando várias formas de se fazer autocustódia. Que não existe só uma forma, não existe só um tipo de carteira. Eles ensinaram a forma até gratuita de se ter uma carteira de Bitcoin, entendeu? Isso é só seu, isso é muito importante e muito legal.